pergunta. Cara, você falou de Gol, Globo, Banco Original. Como vocês conseguem tantos parceiros grandes e relevantes? Quando você chega nesses caras e fala assim, ó, tô organizando isso, o que você acha? Legal. Assim, vamos colocar a gente, lá atrás, quando a gente começou, a gente sempre se aproximou muito dos talentos, né? Então a gente sempre criou esse movimento de comunidade. E quando você fala da comunidade, essa comunidade tem mais de 100 pessoas, essas pessoas estão dentro das grandes empresas e a comunidade, a gente fala que a comunidade levou a gente pra muitos lugares, assim, então, por exemplo, quando a gente, a Globo fazia o Hackathon e aí a gente começou a fazer um monte de eventos, todo mundo que participava falava, cara, a Xaui precisa estar no Hackathon. Até que a Globo falou, cara, vamos chamar esses caras pra entender porque esses caras precisam estar aqui dentro. Quando a gente foi pra Uber, mesma coisa. Quando a gente foi pro Itaú, eram colaboradores do Itaú que tinham participado dos nossos eventos e falaram, cara, a gente precisa fazer um projeto com a Xaui. Então a gente foi se consolidando. Depois que a gente já tinha vários cases, ficou mais fácil da gente abrir comunicação, buscar as empresas, conversar. Mas, assim, as empresas sempre foram muito abertas a ter essa troca. Vamos colocar assim, o mundo está se transformando e as empresas têm interesse de quem está fazendo parte dessa transformação. Então a gente, vamos colocar assim, o nosso negócio sempre foi muito atrativo. Então a gente sempre estava nos eventos, sempre construindo. Ah, eu vou fazer um Hackathon em Recife. Eu convidava todas as empresas de Recife, chamava a galera pra ser mentor, ia pra Brasília, a mesma coisa, Belo Horizonte, a mesma coisa. Então a gente foi criando uma autoridade, a gente acabou se conectando com ecossistemas diferentes e isso acabou ajudando bastante nesse processo. E aí a gente foi criando um Obrigado.